Vou te contar um segredo que eu não disse pra ninguém As mulher tão reparando alguma coisa eles tem Descobri dinheiro tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também Vou te falar uma coisa que eu não contei pra ninguém As mulheres tão reparando alguma coisa eles tem Descobri dinheiro tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também Com certeza tem, cachaça tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também É o Frank que tá mandando, olha o calvinho também Levanta a mão e coça o dedinho Desfolha, desfolha, desfolha de cem, desfolha, desfolha de galo, desfolha A de vinte é troco pro amigo do estacionamento Vou te contar um segredo que eu não disse pra ninguém As mulheres tão reparando alguma coisa eles tem Descobri dinheiro tem, cachaça tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também Dinheiro tem, cachaça tem, piranha tem Até carro importado nosso bonde tem também É o Frank que tá mandando, olha o calvinho também Levanta a mão e coça o dedinho Desfolha, desfolha, desfolha de cem, desfolha, desfolha de galo, desfolha A de vinte é troco pro amigo do estacionamento Caralho Biltinho do Youtube, tá mais comissado do que o Neymar do Barcelona Meu Deus!